Mais do que visitantes em busca de uma das estradas mais fantásticas do mundo, a Serra do Rio do Rastro reúne também pessoas interessadas em fazer, juntas, a rodovia SC390 cheia de novas experiências. Deixe o like e inscreva-se para embarcar também nessa viagem. Se você chegou agora no canal, eu sou Lucas Lemos e estou em busca dos lugares mais incríveis de Santa Catarina. O restaurante, a telaria veio do meu pai há 30 anos e aí a gente sempre passando pela Serra, sempre pensando no que a gente poderia fazer para estar ajudando a cidade e a região. Chegou um dia, a gente estava descendo a Serra, passou aqui de uma placa de vende-se do terreno, a gente trouxe uma carreta e colocou nesse espaço. A gente estava aos pés da Serra do Rio do Rastro, a estrada mais espetacular do mundo, tinha Mizuno, Upe Rio, todo mundo querendo vir para a nossa cidade e aí foi criado o Espaço Mirante 12. Que é o quilômetro 12, que tem uma história, que era onde os tropeiros desciam e faziam a sua parada. Foi uma região muito desenvolvida na época do tropeirismo. Todo mundo que passa pela Serra acaba um dia ou outro parando para contemplar essa beleza que a gente tem, as encostas da Serra Geral, né, contemplando. Quênio do Funil, Quênio da Ronda, Morro do Camelo, Serra do Rio do Rastro, as pirâmides de Urubici, tudo você consegue enxergar daqui. A gente tem o espaço e no espaço tem pessoas que são comprometidas com cada determinado ramo de atividade explorado. É um conceito de união, de cooperativismo, de a gente, todo mundo se juntar em prol de um bem maior que é o espaço, né, que é o Mirante 12. A ideia da Asa Delta foi a necessidade de criar um produto para o nosso turista para conseguir segurar um pouquinho mais ele na nossa serra. A gente hoje tem essa maravilha aqui por natureza. Então a gente aqui criou um simulador de Asa Delta saltando do Mirante da Serra do Rio do Rastro. Ele simula um salto pulando do Mirante e desce a serra abaixo como se você viesse de Asa Delta. Então o turista vai botar o óculos de realidade virtual e vai curtir um cenário como se ele realmente estivesse saltando na serra de Asa Delta. É um cenário de 2 minutos e 5, tem uma ventilação para dar uma sensação de vento no rosto, aquela liberdade. Eu desenvolvi essa arte aqui hoje registrada, que serve de referência no, por que não dizer, no mundo todo, né, porque ela roda muito. E comecei a firmar parcerias como a gente firmou já desde o início, que eles construíram o Mirante. Aliás, uma proposta moderna, bonita, bacana, que vai realmente valorizar mais ainda a serra. Olha, a tirolesa são duas tirolesas de 140 metros. Ela vai e volta, um lazer seguro, para a família inteira, com a possibilidade de passar mãe e filho, crianças a partir de 4 anos, 30 quilos, e com a capacidade até de 140 quilos. E uma estrutura muito bem feita para você sair sentado, voltar sentado, sem sujar os pés. E uma estrutura muito bem feita para você sair. Vem fazer uma visita para a gente, subam a Serra do Rio do Rastro, conheçam a nossa região. A paisagem da Serra do Rio do Rastro é uma das mais lindas do mundo, e está cada vez mais receptiva, para que a gente possa retornar, sempre que desejar ver o tamanho da natureza, e acrescentar um pouco mais de adrenalina à vida. A busca pelos lugares mais incríveis de Santa Catarina continua. Qual será o próximo destino? Deixe uma sugestão para a próxima parada nos comentários. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho